Para encerrar, eu termino com uma palavra aqui, um versículo que eu gosto muito, que diz assim, Efésios 3, 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, olha, perceba que ele redunda, ele redunda o negócio aqui, ele fala, aquele que é poderoso para fazer tudo, ele poderia parar aí, ele poderia dizer o seguinte, aquele que é poderoso para fazer tudo, além daquilo, mas ele redunda, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, aí ele acaba redundando de novo, mais abundantemente, então são quatro palavras que ele dá uma certeza tão grande, é uma redundância tão grande, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito, mas abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, olha, só de pensar Deus, ele já pensa em dar para nós, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que eu peço, além daquilo que eu penso, segundo o poder que em nós opera, então, essas barreiras limitantes, elas têm que ser, elas têm que serem quebradas, elas têm que serem destroçadas, destronadas, por quê? porque isso está aqui, no nosso inconsciente, eu não posso determinar da coisa, por quê? porque você cresceu ouvindo isso, que você não pode, que você não consegue, porque a gente cresce com isso, é como eu citei sobre a música, muitas vezes você nem gosta de determinada música, mas de tanto você ouvir a bendita da música, chega um dia que você está lá do nada assim, você começa a cantar a música, você cantou a música, aí você falou, caramba, por que eu estou cantando essa música? por quê? porque você não gosta daquela música, mas por repetição ficou aqui no seu inconsciente, da mesma forma as palavras que você recebeu quando você era criança, você não pode isso, não vai dar certo, porque você não pode, sua família é pobre, não sei mais que lá, a limitação está aqui, mas se a gente fazer uma reprogramação, fazer uma reconfiguração da nossa mente, a gente consegue chegar onde a gente quiser, isso aí depende, o que está aqui dentro é o que sai para fora, Olha, o nosso pensamento é abstrato. Ele só vai ganhar forma, materialização, quando a gente mudar isso aqui. Porque muitas vezes eu, por exemplo, determinadas coisas eu não consigo romper na minha vida porque eu tenho essa dificuldade até hoje. Mas pela palavra de Deus, eu ainda vou chegar onde eu quero. Entendeu? Da mesma forma que você também pode chegar onde você quiser. Porque aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera nele. Deus já é todo poderoso, mas Ele fala segundo o poder que opera em nós. Qual que é esse poder? A nossa fé. A nossa fé que rompe barreiras, que rompe crenças limitantes. Essas coisas que as pessoas ficam impregnando aqui na nossa mente. Quantos anos não aprendemos coisas erradas? Então é esse entendimento que eu trago da palavra de Deus aqui para as nossas vidas. Que nós não devemos ficar presos a isso. Tá bom? É a água. Então, vamos lá.